Agora são 7 horas e 48 minutos e a realização de um ato político-cultural vai ser a resposta ao ataque sofrido pelo restaurante Aljânia no último final de semana. E para conversar conosco a respeito, nós temos, eu acho que não temos mais aqui conectada, a Indra Seixas, que está para o telefone com a gente? E é isso aí, bom dia Indra! Eu acho que não, vamos ver aqui, vamos tentar refazer a conexão. Oi, bom dia, bom dia, eu estou aqui, eu acho que... Eu acho que a conexão aqui no Skype caiu, Indra, a gente está tentando fazer a reconexão. Você que é gerente de comunicação do restaurante Aljânia, queria que você falasse a respeito desse ato cultural, como vai ser e como as pessoas podem participar. Bom dia, Glauco. O ato foi chamado na quarta-feira, então a gente teve uma frente ampla chamada pela Frente de Defesa do Povo Palestino. Vários mandatos compareceram. O representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB esteve presente. Mandatos da Sandra Bonfim, Beth Saão, Gianazzi, vários artistas e pessoas que vieram para essa reunião. E duas decisões foram tomadas. Uma delas é que os mandatos pretendiam organizar uma audiência pública com a ajuda da Comissão de Direitos Humanos da OAB. E a realização desse ato, vai ser um ato cultural e político de resistência e também como uma resposta atual com a estrutura política. Um abraço solidário ao Aljânia. Então, das quatro da tarde, no sábado, lá na Rua Arroi Barbosa 269, no Bixiga, no Aljânia, até as quatro da manhã vai ter uma ampla programação cultural com vários artistas, pessoas públicas que vão vir falar. E são todos convidados. Então, a forma de participar é só vir ao espaço e participar das atividades. Então, muita gente que vai estar nos atos do 7 de setembro, de negro, nas ruas, já vai direto, os estudantes. Muitos estudantes vieram, estudantes da Frente de Solidariedade à Palestina, na USP. O pessoal da UMS também, que é lá do Bixiga, veio ontem na casa se solidarizar e dizer que após o ato seguiriam para o Aljânia. Então, todos muito bem-vindos amanhã, a partir das quatro da tarde. Indra, eu queria que você falasse também a respeito das investigações, se já existe aí um progresso em relação a isso, da identificação dos responsáveis, das motivações que a gente imagina também dos ataques. Houve avanço nas investigações nesse sentido? A polícia está fazendo o trabalho dela. A gente desconfia que seja um grupo de direita, extrema-direita, mas nós não temos ainda nenhuma novidade da polícia. Eles estão fazendo o trabalho deles e ainda não trouxeram nada novo até agora. Existe também alguma mobilização por parte do Ministério Público em relação a esse episódio? A Comissão de Direitos Humanos da UAB... A Comissão de Direitos Humanos da UAB, acho que deu mais... Repetir, Indra. Alô? Parece que a gente teve um problema aí com a ligação. Vamos tentar fazer a reconexão aqui com... A gente estava falando com a Indra Seixas, que é gerente de comunicação do restaurante Aljânia e que vai promover aí um ato político, cultural, que é um ato, na verdade, em solidariedade aos funcionários, a todos aqueles que acabaram sofrendo esse ataque aí no último final de semana, um ataque que ainda não tem a identificação dos responsáveis por parte da polícia. Acredita-se que seja um grupo de extrema direita, mas que as investigações prosseguem. A gente conseguiu aqui fazer o... refazer o contato com a Indra Seixas. Oi, Indra. Oi, Glauco. Então, você estava falando em relação à questão do Ministério Público. A Comissão de Direitos Humanos da UAB está se movimentando aí para fazer alguma representação? Isso. A Comissão de Direitos Humanos fez, inclusive, presente... A Comissão de Direitos Humanos da UAB fez, inclusive, presente na reunião da quarta-feira. E eu acredito que qualquer movimentação nesse sentido de investigação que seja feita por eles vai contar com o Ministério Público. Certo. E, Indra, para as pessoas, porque a gente tem aqui... A gente, inclusive, conseguiu fazer a conexão pelo Skype. Vamos ver se a gente consegue fazer a troca aqui do telefone pelo Skype. Indra, eu queria saber de você, na verdade, que você pudesse falar a respeito do restaurante, que é um espaço de acolhida de imigrantes, de refugiados também. A gente tem uma audiência muito grande fora da cidade de São Paulo. Então, as pessoas que não têm contato, contextualiza um pouco para a gente o que é o Algenia. O Algenia é um bar, restaurante, centro cultural e político, que acolhe refugiados, migrantes de todos os países. Então, a gente tem funcionários da Argélia, do Kurdistão, da Turquia, da Palestina, da Síria, do Líbano, de Cuba, do Peru, da Guiné, de todos os lugares nordestinos, como eu, sulistas. E o Algenia nasceu desse propósito, de acolher esses refugiados que estão chegando no país, que não falam o idioma, que não sabem onde, sim, como se integrar na sociedade. Então, é uma forma de, a gente, um espaço de trabalho para essas pessoas que estão chegando no país e também um espaço aberto de expressão artística e política, né? Dessas lutas, desses países, dessas pessoas que vêm de diferentes países e que se integram na luta lá, que a primeira pauta da casa é a luta palestina. Mas, através da luta palestina, dá voz também para essas diferentes lutas políticas, das minorias políticas do Brasil e de fora do país também. Constituindo, então, um importante espaço de integração, ainda mais nesse contexto político tão adverso, né? Em que a intolerância, o preconceito acabam sendo incentivados, Indra. Com certeza, a gente é um espaço multiterritorial que incita esse reconhecimento da multiculturalidade no país. Tá certo, Indra. Então, quem quiser participar, como faz participar do ato cultural e político corrente de resistência pela Aljânia? Como que as pessoas podem fazer? Mais informações elas podem obter como? No site do Facebook, no Instagram do Facebook, é Aljânia, ou na própria página do website, aljânia.com.br. E aí, no dia 7 de setembro, as pessoas que muita gente vai estar nos atos pela Paulista, depois é só seguir ali para o Bixiga, às 4 da tarde a gente já começa a programação cultural e vai até as 4 da manhã. Então, vai ser um dia muito bonito para a gente estar mostrando a resistência a esse governo e a tudo que ele representa. Então, o ato vai ser no Aljânia, na rua Rui Barbosa, 269, aqui na Bela Vista, no Bixiga, na capital paulista. Indra, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigada, Glauco. Obrigada a vocês. Até a próxima. Até. Conversamos aqui com a gerente de comunicação do restaurante Aljânia Indra Seixas.